Colocamos essa coletiva com vocês para anunciar aquilo que já vinha sendo especulado, noticiado e oficializar a contratação do Carlinhos Bala, depois de ter vindo várias reuniões com o jogador, conversas que avançaram no sentido de conciliar as partes, tanto na parte profissional, que diz respeito à questão financeira, quanto também no que diz respeito à relação dele com o clube. E foram conversas muito boas, conversas muito interessantes porque elas tiveram todo o respaldo de ex-presidentes como Rodolfo Aguiar, Liria, Edelson Barbosa, João Cachero de Vasconcelos, os nossos gestores de futebol Constantino Júnior, Albertino dos Anjos e fundamentalmente a indicação do nosso treinador Zé Teodoro, que conversou com a presidência que fez a indicação do atleta, foi procurado também pelo atleta para uma conversa e de uma forma madura o Santa Cruz faz uma contratação profissional, uma contratação que vem para resgatar alguém que nasceu na casa, alguém que surgiu para o cenário Pernambucano Nacional dentro do Santa Cruz e que nós agora trazemos de volta pela vontade dele e também pela vontade nossa. E é por essa razão que a gente tem recebido a solidariedade de muita gente da torcida, alguns que não estavam entendendo a contratação. Já começam a aplaudir, já começam a dar as mãos porque o Santa Cruz tem sido isso, tem sido um clube de conciliação. Vocês sabem que essa gestão é uma gestão de conciliação. Muitas mãos se apertaram nos últimos 13 meses. E era importante também que essa mão que se apertasse junto a Carlinho Bala, junto a nossa torcida, junto ao nosso Santa Cruz, nessa busca de sair da Série C, de buscar a Série B e dar a dignidade que o Santa Cruz merece. De maneira que ao mesmo tempo nós estamos recebendo de volta o nosso Leandro, nosso zagueiro, nosso amigo, com um grande caráter, é um profissional da melhor qualidade, que vem para somar, que faz parte dos planos do Santa Cruz. E a nossa trajetória continua sendo uma trajetória de humildade. Uma trajetória que visa a participação de todos os torcedores do clube, de todos os profissionais do clube e a presença, tanto de Leandro quanto de Bala, é fundamental para o Santa Cruz. Obrigada. 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 Obrigada.